É isso aí, é esporte na área, hoje começando com o futsal. A gente segue com a nossa série especial de reportagens, mostrando aí a rotina e também a expectativa de atletas pela retomada da Copa Rio Sul, que está marcada para voltar em abril. O papo de hoje é com o Vinícius de Pati do Alferes. Bons tempos de bola rolando. O Vinícius dava lá. É o sonho de toda criança que sobe da base, sub-11, sub-9, sub-15. Eu particularmente vinha até os Jogos da Rio Sul, quando era pequeno, chegava até antes dos jogadores para a torcida, era algo extraordinário e é algo extraordinário, é o sonho de todo moleque. Nessa competição só rolou o primeiro jogo, a gente empatou em 5x5 aqui com o Levi Gasparian, foi um jogo eufórico, nós tivemos na frente do placar cinco vezes e é algo que motiva a gente. Esse tempo fora das quadras tem sido de muito trabalho. Ele é funcionário de uma farmácia que não fechou e teve ritmo acelerado na pandemia. Foi um comércio, entre aspas, que cresceu muito, consequentemente pude crescer também com isso. Não paralisei minha vida. O medo principalmente de perder as pessoas e não realizar sonhos meus ou dos meus me fez agitar ainda mais, que foi onde a gente conseguiu comprar nossa casa própria e tudo mais, mesmo no meio da pandemia. Então foi um tempo que eu pude crescer também profissionalmente como pessoa. Já para ficar longe das quadras, aí foi preciso ter paciência. Menos mal que o Vinícius já é craque nisso também. Ele ficou dois anos parado por causa de uma lesão no joelho. A lesão que eu tive foi uma ruptura ligamentar que me deixou cerca de dois anos fora da quadra. Eu vi o quanto é ruim, mas eu passei por aquilo. Ou seja, eu conheci o ruim para passar a valorizar o bom, certo? Ou seja, essa fase eu teria certeza que também a gente iria passar, né? E torci, não parei. Assim como eu não parei na lesão do meu joelho, eu sabia que eu iria voltar. Não sabia quando, não sabia como, mas tinha certeza que eu iria voltar. Assim começa a pandemia. Enquanto a Copa não volta, o Vinícius espera e continua mantendo a forma. Ele quer logo fazer gols e sentir a adrenalina da competição e ajudar a dar, quem sabe, o inédito título para a terra do tomate. Se Deus quiser, é o nosso foco, né? Que seja no ano que vem, que seja daqui a três anos, que seja daqui a quatro anos, não deixando cair, não parando, não paralisando. A gente, se Deus quiser, a gente vai colher os frutos desse empenho. E você tem 24 anos e pode disputar muita Copa Rio Sul ainda. Que assim seja, que assim seja. Está todo mundo nessa expectativa, né? Para a retomada da Copa Rio Sul de futsal. Agora o assunto é futebol. Pela sexta rodada do Campeonato Carioca, o Rezende vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Bangu hoje, às três e meia da tarde, em Moça Bonita. O Volta Redonda também joga hoje, recebe o Madureira, às seis horas, no Raulino de Oliveira. E o Aldax, que está em Angra dos Reis nessa temporada, pega o Boa Vista amanhã, às três e meia da tarde, no estádio Jair Toscano. E claro, mais informações sobre os times da região no estadual, você já sabe e a gente reforça. GE.globo.tv Rio Sul . .